3 meses garantido 3 meses garantido Ai que desce, só vou ter que levar lá longe Né? Deve ter passado umas duas semanas Filha da puta Fala galera, beleza? Aqui é o Decaça no canal E hoje vamos fazer Uma parada aqui Olha pra você ver, gasolina 4,83 Se não for me engano Como fosse a gasolina que eu passei próximo aqui Ele é fora de roladário Isso é ó Vai que a gasolina vem mais em conta Todas as vezes que eu passei lá tava bem mais em conta Mas teve um dia que ela tava 20 centavos de diferença Ha 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 Acha que eu tô brincando? Ah, eu vou dar um carro pra você Eu tava achando que se eu for lá e encher o tanque É muito mais compensatório Do que eu encher o tanque aqui Que você viu ali Tá 4,83 Eu tenho quase certeza que eu vi lá de 4,65 Mas eu acredito que vai dar tanta diferença final Mas eu acredito que vai dar tanta diferença final Vamos lá assim mesmo aí É bom que eu gravo mais um rolezinho É bom dia Que aqui tá uma cara pra caramba Não tem muito tempo não Deve ter uma coisa de um mês atrás aí Mano, tava 4,90 Nos lugares mais baratos Pelo menos que eu passe perto né 4,90, puta que pariu Aí Eu tinha que sair Tá vindo pro sítio Aí A gente fica umas meia hora daqui Passando pela BR381 Entendeu? Aí eu passei e Eu já sabia que Os puços mais pra frente ali Tava mais barato Aí O que que acontece? Coloquei só 20 reais Qualquer coisa eu abasteço Se tiver mais caras lá eu abasteço lá também Não tem problema não Aí mano, enquanto aqui tava 4,90 4,87 Passei lá moço 4,60 Eu falei não, você tá tirando O mesmo puço que tem aqui dentro da Ladares Entendeu? Aí eu falei não, ele tá de zoa Não, que isso É tipo assim Eu não sei quanto que vão entrar não Na hora que eu voltar eu vou marcar Aqui já tô rodando Na hora que eu voltar eu vou marcar Mas Não é tão longe assim também não Eu acho que se for pensar bem Deve ter que pensar Não A ideia é mandar um videozão Caralho louco Aí E Eu não sei como que tá ficando o vídeo não galera Eu não sei como que tá ficando o vídeo porque Eu tive que virar a câmera agora Eu tava usando a câmera Acima né No rumo da minha viseira E agora eu tive que virar Porque O suporte que eu fiz aqui No capacete Ficou alto Você é burro cara Aí que acontece Ele não deixa a viseira fechada A minha viseira vai só até a metade Que burrinho Teve um vídeo Que eu Eu não tinha reparado isso E eu tava na BR já quando eu fui reparar Eu fui baixar a viseira só na BR Aí que eu fui ver Que ele não tava fechando Que ele não tava fechando Foi um vídeo que eu gravei aí Ah eu não lembro não Eu coloco um link aí Coloco um cardzinho Aí Aí Vim Camiseira aberta Ou melhor Meio aberto né Tava fechando todo mundo do meu olho Aí a câmera não tava deixando fechar Tava ventando no arzão do caramba Tava dando embalar um pouco Mas deu pra vir Deu pra gravar também Aí agora eu virei ela Coloquei ela pra baixo Né Eu acho que eu precisava abaixo aqui Mas na edição Outra coisa né Só que quando ela tá pra cima Eu conseguia ver O que eu tava gravando né Aí se ela tivesse fora Eu conseguia ver Mas como ela tava pra baixo Eu não consigo ver agora Entendeu Eu Coloquei ela mais ou menos ali Olha o que eu tava saindo de casa Eu mexi nela só um pouco Vim pra baixo Mas eu acredito que ela tá somando o que eu quero É Tá bom Então galera É Dá uma ideia aqui O Eu tô deixando sempre aí o link do Do blindado do Beats Tá embaixo Ele Vai Entendeu E o do blindado é o seguinte Ele não tá postando mais vídeos com os Beats Entendeu Aí que que acontece Ali é só pra você dar uma olhada mesmo ali no trabalho do cara Entendeu E Cara Eu vou passar Clica em que a gente põe em contato com ele Pelo Instagram Eu até esqueci Eu acho que eu não deixei o Instagram dele lá no Na descrição Entendeu Aí eu vou até tá olhando isso aí hoje E Eu tô colocando o link do Instagram dele lá Só pro negócio que hoje Hoje eu acho que não vai dar certo Então por que Mas minha tela tá com problema lá de novo Eu levei pra acertar Ela acertaram Né Eu tô achando que Quem virou pra mim Deve ter deixado algo pra trás Ela Ah De certeza deixou algo pra trás né Porque ela voltou a fazer o mesmo problema Entendeu Aí tá nesse sentido Aí fui lá troquei Trocaram lá as leds lá e tal Ficou caro pra porra E Tá bom paguei né Até levou Mas ok Aí Não deu Duas semanas Nem deu duas semanas Botou problema Né Aí que que acontece Eu preciso da tela né Pô E ela tá com três meses garantido Aí que que acontece Eu vou ter que levar lá hoje Né Desde o passado Duas semanas Filha da Fica Aí eu deve ter passado Algumas semanas Como eu tava precisando dela Tinha que editar os outros vídeos que eu postei também E Eu acho que nem vai dar tempo de editar isso aqui Vou levar lá mais rápido que possível Eu vou voltar mais rápido e editar Eu tenho mais outro vídeo sem ser esse aqui pra editar E E Mas nem se corre aí né É Eu acho que eu nem tem um vídeo mais mano Mas eu consegui É O efeito do flash tá ligado Quando lançou a série D Cada um assistindo Falei Falei Pô Eu vi lá um cara mostrando tutorial Entendeu No canal lá Falei Pô Vou tentar fazer isso aqui velho E eu consegui mano Tipo assim Não ficou 100% igual do vídeo Entendeu Mas ficou 80 Ficou 80 Ficou 80 Ficou de boa Mano Eu não sei nem quanto tempo eu gastei pra fazer aquilo Não é seu render não Cê é doido Demorou pra caralho renderizar mano Só que tipo assim É É meio confuso pra mim Eu achei ele um pouco confuso por causa do Sony Vegas Né Os atalhos diferentes As paradas dos comandos Os nomes Aí já era Olha Deixa eu ler Oi Oi Pode chegar Então Hoje não tá com tanta diferença assim não Vou olhar a praia que havia subido a maré Mas o passeio aqui foi Segunda? Terça? Segunda eu acho Segunda eu passei aqui Segunda eu passei aqui Ela tava... Ah deixa eu zerar né Zera porra Ah isso aqui não vai zerar mesmo não E aí Ae Ae Deixa eu usar a 4,69 Ae Aumentou de 10 centavos Então, não valeu, entre aspas, a vinda aqui não valeu tanto pela gasolina Mas tá bom, mandou uma parada, é que eu queria gravar o vídeo vindo aqui, então, é de boa Mas tá bom, é uma economia de mais ou menos, se eu fosse abastecer lá, eu ia gastar normalmente R$55,00 Né, se eu olhar bem, eu gastei aqui R$45,00 E minha gasolina tava bem baixa, eu deixei ela baixar bastante, tava na reserva Mas mesmo assim, eu acho que na reserva tinha uns 2 litros, porque ali deu, acho que foi 8 litros e pouco É, não, tinha mais, acho que deu 9 litros, tinha quase 3 na reserva, então, é Não, é isso mesmo Mas não muita diferença não, mas tá bom Mas aí galera, o blindado tá no mesmo pico, fazendo os bits ainda, por aí ele tá guardando lá, entendeu Ele faz e guarda o bit, quando alguém procura, fala o jeito que quer Ou pede ele pra montar na hora, ele faz na hora também, entendeu Ou que perguntam se já tem algum pronto E passa assim, mais ou menos, do jeito que quer Se ele tiver pronto, ele mostra lá, se ele não tiver, já dá a ideia na hora e já fala O que você vai fazer, quando que eu vou fazer, como é que vai ser e tal, entendeu Vou chamar ele aí, que é atividade, é igual a galera de GV aqui, mano Já tô vendo que tem, tem muitas pessoas aqui, ó Tá cantando bem pra caramba Igual, eu sempre divulgo o Firefly, moço É porque eu, é ele que eu troco ideia, entendeu É ele que tá ali comigo ali, entendeu Quer pedir eu visitar um dos videozinhos de lá, entendeu Esse outro que eu mandei pra ele, que ele postou aí e tal Mano, eu queria fazer o mais bonito, né Mas, tá, hoje eu queria fazer no after O after dá um efeito muito mais, muito mais da hora, entendeu Ele é mais apropriado pra isso O Sony Vegas, mano O Sony Vegas, ele é mais forte Pesado, entendeu Só o pesadão, é, cortar o vídeo e colar ele Colar outro sim, igual faz Igual faz, igual fazer nos games, entendeu Ali, ali é o Sony Vegas, mano E mano, eu tô olhando aí com o Firefly também Não tô querendo postar um clipe da música dele, mano Tô pensando em postar um clipe da música dele Pra ficar da hora, mano Entendeu Nós só tá olhando no lugar bom, ó A gente ainda não achou no lugar não Quem souber, quem foi de Valadares e tiver vendo o vídeo aí E souber no lugar top Deixa no comentário aí, mano Vai dar ideia já Vai ser pra essa música que ele lançou por último agora, entendeu E Vou mostrar uma ideia com ele aí Pra próxima que ele lançar A gente vai tentar fazer um vídeo nela Vai lançar a música com um vídeo já, entendeu Eu acho que vai ficar mais interessante Caras músculos do Qualify, mano Você da hora É muito doido Eu curti pra caralho, né Eu falo, eu curti, entendeu E o cara tá mandando bem, né Só falta fazer umas parceria agora Esse cara tava do meu lado aqui Aquele da frente lá chegou e esbarrou meio parrado Falta o freio É É, só tô me tirando, né Mas é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Ativa o sininho aí Se inscreva E aguarde que vai ter mais vídeos, hein Valeu, falou